Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, eu fiz um vídeo aí pra vocês que eu postei esses dias pra trás em que a gente simplesmente checou algumas imagens de pessoas que aparentemente tem superpoderes, entendeu? Eu coloquei as imagens aqui com vocês e assisti, e assisti pela primeira vez junto com vocês e achei assim um tanto quanto estranho. Então, eu procurei pesquisar, procurei saber de história de pessoas assim que realmente tem superpoderes Só que dessa vez, a gente conseguiu reunir alguns casos de crianças reais que possuem superpoderes. Exatamente, galera, essas crianças realmente tem superpoderes e vivem no nosso meio, entendeu? Vivem por aí no mundo. Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí pra mim. Eu só tô trazendo esse vídeo porque vocês deixaram bastante like no vídeo anterior, então eu tô trazendo a parte 2, então se vocês quiserem que eu traga a parte 3, deixa o like aí embaixo, beleza? Que é assim que eu vejo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, então se inscreve também pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui. Eu posto vídeo todos os dias, galera. Todo dia tem vídeo novo pra vocês e vídeos muito legais, fechou? Então se inscreve aí no canal. Se você caiu aqui de paraquedas, tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez no meu canal. Muito prazer, eu sou Brenner Mariano. Entra aí no canal que você vai ver muito vídeo legal que você vai gostar, fechou? Não tem só esse tipo de vídeo aqui não, tá? Enfim, galera, vamos começar então. Quem tá aqui comigo é a Natália, né, meu amor? Dá um oi pra galera. Oi! Ela tá aqui comigo porque, assim, ela também tá muito curiosa. Quando eu falei com ela que eu ia fazer esse vídeo, ela falou Deixa eu ficar lá, por favor, perto de vocês, só pra escutar, porque eu quero muito saber dessas notícias. Pra ver as crianças. Exatamente, as crianças que têm superpoderes. Só que, galera, é o seguinte. Dessa vez eu já sei das coisas que tem aqui, tá? Porque eu ajudei nas pesquisas. Então aqui, eu tenho até uma colinha aqui, não reparem. Porque eu vou passar pra vocês as matérias, entendeu? Porque tem muitas matérias aqui que eram em inglês. Eu traduzi todas elas e agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar esse vídeo. Então vamos começar com a visão mutua. Essa criança, ela nasceu com olhos azuis, da cor do céu. E todo mundo achou isso muito estranho. Os pais dele tinham olhos pretos e todos os avós dele também tinham olhos pretos. E aí, simplesmente, o filho nasceu com o olho azul brilhante. Que, no escuro, o olho dele ficava verde. Ficava verde, fluorescente. Um verde que parecia que brilhava. Sabe o olho de gato? Era igualzinho o olho de gato. Quando bate uma luz assim, o olho de gato, ele não brilha muito. O olho dele faz a mesma coisa. Exatamente. Ninguém entendeu nada. Todo mundo ficava zoando ele na escola. Porque, assim, o olho dele é totalmente diferente do olho dos pais. Mas ele simplesmente tem visão noturna, galera. Eles fizeram testes com ele, inclusive. Colocaram ele pra... Olha só, escrever no escuro. Preencher alguns formulários. E ele conseguiu preencher tudo no escuro. Que olho bonito, né? Nossa. Que olho maravilhoso. Não, o olho dele parece água do mar. O menino tem visão noturna, velho. Deve ser muito doido ter visão noturna. Deve ser muito doido. Se poder sair no escuro assim, ó. Ver tudo. Tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Eu queria ter visão noturna. Eu não ia desligar mais a luz sem correr. Você não ia precisar. Não ia o quê? Não ia desligar mais a luz sem correr. Você faz isso? Faz. Mas por que você sai correndo? Porque eu medo. É. A visão noturna ia te ajudar bastante nesse caso. Vamos agora pro caso do incrível Hulk. Vamos lá. Esse garoto aí que vocês estão vendo, galera. Ele simplesmente... Quando estava no jardim de infância, ele tinha 1,60m de altura. Ele era criança de 1,60m de altura. Aos 19 anos de idade, ele estava medindo já 2,33m de altura, galera. Ô, muita coisa. Acho que é o cara mais alto, né? Eu não sei se esse é o cara mais alto do mundo, não. Entendeu? Eu acho que tem um cara mais alto que ele. Mas você tem noção do que é 2,33m de altura? Quantos centímetros você tem, amor? 1,58m. 1,58m, galera. Ele tem muito mais altura do que você. Não, você deve ser do tamanho da perna dele só. Você já pensou uma coisa? Você estudar com um cara... E ele é tipo um adulto, 1,65m. 1,65m. Você hoje, com 18 anos, é mais baixa do que ele no jardim de infância. Ou seja, na criancinha com 1,60m de altura. Meu Deus. É, galera. É muita coisa. E ó, pra vocês verem. Ele nunca parou de crescer. Todo ano, ele ganha esses 15 centímetros, amor. Você sabe disso? É. Ele é igual o Hulk mesmo. Ele, tipo assim, só consegue comprar sapatos especiais. São sapatos feitos pra ele. Só consegue usar roupas especiais. Só que dizem que ele é um amor de pessoa. Ele, assim, é totalmente suave. Totalmente diferente do Hulk de verdade, né? É. Que é agressivo, tal, não fala com ninguém. Esse caso de agora, ele é realmente um caso de filme. Sabe esses filmes aí? Você cai num lixo radioativo. Ou você é picado pra uma aranha. Ou um bicho, assim, um peçonhento. E ganha superpoderes? Sim. Todos os filmes. Praticamente todos os filmes super-heróis é assim, né? A pessoa ganha superpoderes do nada. Esse menino ganhou superpoderes desse jeito. Nicolai é um menino que simplesmente passou por um acidente na vida dele. Em que ele tava encostado num poste elétrico. E ele tomou um choque de um cabo gigantesco. E quase tirou a vida dele. Só que esse choque deu pra ele um superpoder de magnetismo. Na verdade, de eletricidade. Ele simplesmente gruda as coisas metálicas no corpo dele. Agora eu te falo. Uma colher no nariz. Tem gente que não tem poder e fala gruda uma colher no nariz também. Não é só ele não. Eu já vi gente grudando uma colher no nariz. Alguns cientistas duvidam dessa teoria, né? De que ele ganhou superpoderes de verdade. Mas, dizem que ele tem apenas uma pele muito pegajosa. Que gruda as coisas mesmo. É uma pele diferente. E assim, vocês acham o que? Vocês acham que ele realmente tem superpoderes de eletricidade? Ou apenas a pele dele que é pegajosa? Comenta aí. Porque assim, ela é a atração da cidade onde ele mora. Porque ele gruda tudo no peito dele. Tudo de metal. De metal. Eu acho o seguinte. Se fosse pele pegajosa de verdade. Tudo ia grudar. Não era só coisa de metal. Por que só coisa de metal que gruda na pele pegajosa? Eu acho que isso é superpoder. Também. E foi por causa de um choque elétrico que ele tomou. Gigantesco. Muito forte. E aí ganhou o superpoder. Mas galera. Pelo amor de Deus. Tomem cuidado com o choque elétrico, tá? É muito perigoso. E não dá poder pra ninguém não. Esse menino aqui. Eu não sei. Os cientistas não conseguiram ainda decifrar. Mas. Pode ser que isso aqui não tenha nada a ver com o choque que ele tomou, hein? Nada a ver. Pode ser que isso realmente seja pele. Ou algum outro tipo de negócio. Agora. Pelo amor de Deus. Não façam nada do que vocês estão vendo aqui. Galera. Por favor. Sério mesmo. Esse choque é uma coisa muito perigosa. Eu não brinquei com nada que tenha eletricidade. Fechou? Esse caso aqui é um caso bizarro também. E tem a ver com eletricidade. Esse aqui é o Deepa Jandra. Eu acho que é assim que fala. Eu não sei. Esse garoto da Índia. Simplesmente aguenta uma voltagem de até 11 mil volts. Galera. Ó pra vocês verem. Um choque de 110 volts. Ou até mesmo de 240 volts. Pode causar uma queimadura interna. Ou até desfibrilação. Ou seja. Desregula o ritmo cardíaco. Esse aqui. Esse cara simplesmente aguenta 100 vezes mais do que isso. Do que essa voltagem que eu acabei de falar. Ninguém entende. Não dá pra entender porquê. Mas ele quando ele era criança ele descobriu segurando uma coisa que tinha uma voltagem muito alta. E não sentindo nada. Desde então ele foi fazendo testes com o corpo dele mesmo. Foi vendo que... Olha lá. Ele coloca o fio dentro de um balde de água. E deixa a mão lá. Ninguém consegue ficar colocando a mão lá. Porque dá choque. E ele consegue colocar a mão lá dentro. Olha pra vocês verem galera. Isso é uma loucura né. Porque realmente pode causar sérios danos ao corpo tá galera. Não faça isso. Na verdade nem é pode causar. Causa sérios danos ao corpo. Isso é fato. Vai causar. Mas ele simplesmente não sente. Ele uma vez subiu num poste de eletricidade e trocou os cabos. Enfim. Isso é um verdadeiro super poder galera. Não tem jeito. Esse caso galera. Ele pode ser considerado Hulk também. Ele também pode ser considerado Hulk. Por quê? Esse garoto que vocês estão vendo. Ele pesando apenas 49 quilos. Ele simplesmente carregou um carro de duas toneladas. Duas toneladas galera. Eu não consigo carregar nem metade disso. Olha isso. Ele carrega saco de 100 quilos nas costas. Tranquilamente. Ele descobriu a força dele. Olha só. Ele carrega o pai dele. Tranquilamente. Ninguém consegue bater a força desse menino. Ele é o menino mais forte que já existe. Entendeu? Até porque ele é muito novo né. Ele é muito novo. Olha só. 145 quilos. Eu ponho 10 e eu já estou ali fazendo força para carregar. Ele colocou no 140 e estava carregando. É galera. Isso é uma verdadeira super força. Isso é uma verdadeira super força. Ele é forte. Ele é extremamente forte. Galera é o seguinte. Esse próximo caso é um caso que assim é bizarro. Se você não acredita que existe gente com super poderes ainda. Depois desse caso você vai acreditar. É um caso real. E ele realmente aconteceu. Essa garotinha é a Nandana. Ela simplesmente tem o poder de ler a mente de alguém. Só que ela não lê a mente de todas as pessoas. Ela só consegue ler a mente da mãe dela. Ela simplesmente foi colocada num teste em que a mãe dela recebeu vários itens aleatórios. Um número de telefone, uma frase e um item. E ela simplesmente foi colocada à prova e conseguiu descobrir certinho tudo o que a mãe dela estava pensando. Então assim, ela tem uma relação com a mãe dela simplesmente que ela consegue ler a mente da mãe dela. Ninguém entende porquê. Ninguém sabe porquê. Mas ela consegue ler a mente da mãe dela. Deve ser ruim, né? Alguém conseguir ler sua mente. Deve ser horrível. Imagina. Eu estou pensando aqui em alguma coisa. Se ela não consegue ler a minha mente. Nossa. Estou pensando no nome do sexto. Ela não lê a minha mente. A mãe dela nunca vai poder fazer uma festa surpresa para ela. Meu Deus. Porque senão ela vai ler a mente da mãe dela. É verdade. A mãe dela está lá preparando tudo. Ela vai ler a mente dela e não vai adiantar. É, a festa tem que ser surpresa para ela e para a mãe dela. É verdade. É só fazer uma surpresa para as tuas, né? Em vez de fazer só para ela, faz para a mãe dela também. É. Quando as pessoas ficaram sabendo que a garota conseguia acessar os pensamentos da mãe, sem tocar nela ou qualquer coisa do tipo, a história dela começou a chamar a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo. Olha só. Ela vai em eventos para mostrar ela lendo os pensamentos da mãe. Assim, não mostrou nem a mãe dela aqui nesse vídeo ainda, né? Eu não sei nem porquê que nessa matéria eu estava falando da mãe. Mas, na matéria eu estava falando que ela só consegue ler as mentes da mãe. E isso fortaleceu muito o laço entre a mãe e a filha, né? Obviamente. Óbvio. Elas devem ficar juntas o dia inteiro dessa vez, né? Esse aqui é o bebê super forte, galera. A super força de Leon ficou evidente pela primeira vez quando ele era apenas um bebê. Com apenas cinco meses de idade, o garoto já estava fazendo flexões na barra e subindo e descendo as escadas de casa sem nenhuma ajuda. Quando o Leon tinha um ano de idade, ele brincava com sinos de dois quilos, jogando eles pela casa como se passassem... não passassem de um pedaço de papel. Quando ele era um bebê, a mãe de Leon deu ele para a doação. Quando ela achou que o seu filho tinha algum tipo de defeito ao nascer. Ele foi rapidamente adotado e seus pais adotivos fizeram um check-up médico completo. Porque ele pensava que o garoto parecia ser forte demais para a sua idade. O relatório médico revelou que Leon nasceu com uma condição rara, conhecida como hipertrofia dos músculos, o que significava que seu bebê iria desenvolver mais músculos e ter pouca ou até mesmo nenhuma gordura corporal. Basicamente, isso significa que o garoto ia sempre ser musculoso sem ter que fazer muito para continuar com seus músculos. Então, basicamente, não vai atrapalhar ele na vida, eu acho. É, ele... Porque, assim, ele nunca vai precisar fazer uma academia. Ele sempre vai ser musculoso, sempre vai ter muito músculo e ser muito forte, nunca vai ter gordura corporal no corpo, armazenar. Mas o que é isso, velho? Isso aí não é um tipo de coisa ruim que alguém tem, não, gente. Isso aí é um super poder. É verdade. Vamos dar um nome para esse poder? Super poder da fitness. Gostei. Fitnesero. Ah, que ótimo, fitnesero. Fitness man. Esse é o fitness man. Enfim, bizarro, galera. Galera, esse agora é o garoto alienígena. Isso é verdade. O Boris também, com o apelido de Isca, Isca, alguma coisa assim, tem intrigado especialista em milhares de pessoas, como você ao afirmar que ele era um marciano antes de ter nascido nos seus pais humanos. O conhecimento que o garoto tem do planeta de Marte era impressionante. Ele parecia entender muita coisa das galáxias também. Ele entendia até demais para um garoto que só tinha 3 anos de idade. O Boris dizia que ele recebeu todo esse conhecimento da sua vida passada em Marte e que ele se lembra muito dela. Ele frequentemente fala da sua vida antes de ter nascido na Terra. Mas ele fala especialmente de como a vida em Marte era antes de uma guerra que fez com que tudo acontecesse. Ele dizia que a guerra tinha destruído a civilização marciana e que todo mundo do planeta teve que buscar refúgio embaixo da Terra. Quem sabe quais outras habilidades ele vai desenvolver no futuro ainda, né? Ele poderia ser, por exemplo, o super-homem da vida real. É, só que essa história eu não acreditei, não. Ele, com 3 anos de idade, já estava contando histórias de Marte. É, não sei. Esse aí eu estou meio balançado. É, assim, é estranho, né? Porque além de você ter que acreditar em alienígena, você tem que acreditar que ele é um alienígena. É, eu não acreditei. Bem estranho, mas está parecendo muito com a história do super-homem. Porque o super-homem também é um alienígena. Ele veio de outro planeta, acho que é de Krypton, né? Não sei, acho que é o nome do planeta. E aí ele veio para a Terra e aí tem super-poderes aqui na Terra por causa disso. É, não sei o que eu acredito, não. Enfim, eu acho que é um super-poder, sim. Essa é a Emma Tablet, galera. Essa garota não fica com fogo no corpo. Mas ela consegue colocar fogo nas coisas com o poder da mente dela. Ela é uma garota de 3 anos de idade, de uma província da Antia, na Viaças, ocidental das Filipinas. Ela estava vivendo o que você diria ser uma infância normal. E aí que as pessoas começaram a associar ela a incêndios que começavam em qualquer lugar. E isso não era uma coisa que a comunidade local levou na boa, né? Lógico. A polícia teve que isolar a casa dos pais dela enquanto eles investigavam o problema. Foi quando o prefeito da cidade visitou a casa da garota que suas habilidades ficaram loucas. Aparentemente, a garota disse que algo iria pegar fogo enquanto o prefeito ainda estava na casa. E não muito tempo depois, uma camisa pendurada na casa começou a pegar fogo. Tudo que a garota teve que fazer para começar o fogo foi dizer a palavra Snoke, que quer dizer fogo em filipino. Enfim, bizarro, né galera? Assim, ela simplesmente fala a palavra fogo e alguma coisa pega fogo. Muito estranho. Como que isso é possível? É muito louco essas histórias. Gente, não faz sentido, entendeu? A menina fala fogo e alguma coisa pega fogo. É bizarro, mas isso é uma matéria real. É bizarro mesmo. Isso pra mim é super poder. Super poder do fogo. Eu que não queria que essa menina ficasse com raiva de mim. Vai que ela queria colocar fogo. Cuidado pra não brigar com essa menina, né? É verdade. E ela colocou fogo lá onde o prefeito estava, deve ser porque ela estava com bastante raiva dele. Ele devia estar querendo que ela fosse embora da casa. Por que embora, gente? Pelo amor de Deus, a menina estava quietinha em casa. Agora, galera, é a história da arqueira. Essa é a Anna Bellish. Você lembra do Oliver Queen, da série famosa Arrow? Ou outros super-heróis muito famosos, como nos Jogos Morazes? O seu domínio extraordinário da arte de arco e flecha levou, de alguma forma, ao renascimento dessa habilidade atualmente. Agora, aqui está uma garota de 19 anos de idade que impressiona milhares de pessoas ao redor do mundo com seus poderes com arco e flecha. Essa garota da Rússia é uma acrobata talentosa e uma ótima arqueira. Algumas das coisas que ela faz precisam de um nível extraordinário de flexibilidade, o que demanda tempo e dedicação pra praticar e dominar. O super-moder da Anna é extremamente parecido com o do personagem de Arrow. Ela se tornou muito famosa do dia pra noite, quando um vídeo dela saiu. O vídeo mostrava ela tirando uma flecha com o arco nos pés, enquanto ela ficava de cabeça pra baixo e ela quase acertou o olho de um touro. Mentira. Agora eu te pergunto, pra quê que ela mirou no olho de um touro? É, tadinha. Pra quê? Anna, você pode ter super-poder, ser uma garota extraordinária com o seu super-poder, mas não mira em animais. Ah, por favor, eu posso te pedir isso? Usa seu super-poder e se pro bem. Realmente é incrível isso tudo que você faz com a perna. Com a perna não, né? Com a mira. Ela consegue mirar de cabeça pra baixo, com o pé, fazendo acrobacia e acertar no alvo, pelo amor de Deus. Essa menina é até perigosa. É mais perigosa do que a do fogo. Você vê que a do fogo também era bem perigosa. Acho que dá um empate. É, dá um empate. Mas elas são extraordinárias. Sim. São poderes bem... Eu queria ter. Eu queria ter o do fogo, o de ler a mente e o da super-força. E vocês, galera? Qual poder vocês iam querer ter? Qual super-poder? Qual desses aqui, inclusive? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês também, fechou? Basicamente, o vídeo é esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like que eu posso trazer a parte 3 desse vídeo aqui pra vocês, fechou? Deixa bastante like. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Porque aqui tem vídeo todos os dias, sem exceção, fechou? Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês. E vídeos muito legais que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pra quem viu esse vídeo até o final. Um beijo e tchau! 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 Tchau!